Jugo improcedente, na verdade o usucapião, quando eu não provo os pressupostos, a posse, mas pacífica, ânimos do homem, esses são os pressupostos diretos, mas tem os indiretos também, o que são aqueles pressupostos indiretos? São aqueles previstos naquele usucapião específico, se você pegar o usucapião constitucional, além dos pressupostos diretos, que é a posse, mas pacífica, ânimos do homem, também tem os pressupostos indiretos, limite de metragem, urbano até 250 metros quadrados, urbana ou urbana, rural até 50 hectares, não pode ter outro imóvel no nome, a posse tem que ser exclusiva, tem que cumprir a função social da propriedade, está certo que vocês escolhendo uma outra espécie de usucapião, no caso extraordinário, vocês vão fugir desses requisitos indiretos, só que aí não tem jeito, vai cair também em situações contraditórias, por isso com muito carinho, eu faria isso mesmo, com muito carinho, muita propriedade, quero o bem de vocês, quero proteger vocês nessa mentoria, essa é a minha função, com muito amor, é que nada dê errado pra vocês, proteger o nome de vocês, acho que a função da mentoria é essa, né gente, é a gente dividir a responsabilidade, e eu proteger vocês, certamente com muita propriedade, fazer ações de usucapião individuais, a chance de ganhar numa boa, sem chamar atenção, provar os pressupostos, porque é fato, é real, é muito mais fácil, quando eu faço uma ação de usucapião de uma área muito grande, que parte dela é área PP, parte dela é área Mata Virgem, eu vou ter dor de cabeça, não só em relação a contestações, habilitações que podem aparecer, mas também a manifestação do MP, Ministério Público, que é obrigatória a manifestação, das fazendas, a União, Estado, Município, então eu faria um serviço, talvez, um pouquinho mais demorado, né, mas faria de forma individual, sim, sem dúvida nenhuma, porque a chance de dar tudo certo é muito maior, viu gente, e falo mais, se algo der errado, de cinco ações, deu em uma, vocês vão lá resolver, né, vocês vão lá, recorrem, ou deixa transitar em julgado, distribui outra, agora, agora, cinco ações, deu problema em uma, faz parte, vocês vão resolver, agora fazer uma ação coletiva, ou fazer uma ação onde vocês colocam todos os herdeiros no polo ativo, aí um entrega documento, outro não entrega, aí um quer justiça gratuito, outro não quer, aí é o show de horrores, né, e quem passa nervoso? É o advogado, é a advogada, né, é a empresa que faz a realização de imóveis. E outra coisa, nós estamos falando de muitos herdeiros, o que vai acontecer? É muito documento para juntar, tem gente que é mais organizada, tem gente que não é, o judiciário pode ter uma desconfiança maior, então ele vai fiscalizar mais, vai pegar mais no pé, é uma realidade, né, o direito hoje não é mais aquela questão de dez anos atrás, ele é estratégico, você tem como evitar ter dor de cabeça, e diminuir esse polo, a quantidade do polo, é uma ideia sensacional, viu gente? Obrigada. E aí E aí E aí